E aí pessoal, beleza? Essas aqui são as cebolinhas que foram plantadas pela semente e aí como vocês estão vendo a maioria está germinando, ainda tem algumas para germinar, tem mais umas aqui ó Essas aí são as cebolinhas nascendo aí ó, ainda estão nascendo Só de perto mesmo que dá para ver, de longe nem percebe, parece que é mato, entendeu? Aí vocês olhem bem de pertinho e dá para perceber que é a cebolinha nascendo Inclusive essa aqui ainda tem uma semente nela, esse negocinho pretinho aí na ponta dela é a semente A cebolinha aí demorou 13 dias para estar germinando, saindo da terra Todos esses dias aí eu mantive a terra úmida para facilitar a germinação e o broto sair da terra Como vocês estão vendo aí, deu um resultado Depois quando elas crescerem eu vou arrancar mais muda delas Olha aí ó Então essa é a cebolinha aí que foi plantada na semente Nasceu hoje aí depois de 13 dias Que foi semeada Beleza Eu achei que a cebolinha ia nascer mais rápida, porém demorou 13 dias Então essa é a cebolinha aí ó Ainda não nasceu todas hein, tem muito mais para nascer ainda Quem está acompanhando os vídeos aí Não deixe de acompanhar até o dia da colheita aí A gente vai estar sabendo quantos dias demora para estar colhendo Logo a primavera chega, vai esquentar mais um pouquinho Aí eu vou estar plantando outros tipos de coisas aqui Por enquanto é isso aqui que vai estar dando para plantar Está meio frio ainda, estamos no inverno Beleza galera Isso aí então, continuem assistindo os vídeos aí Beleza, até o próximo vídeo Beleza